Independente do dia e da ocasião, porra Esse é o Tejera Nestam Aê, ui, 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 DJ Sobe Na ponta da pica, ela quica na pica, na pica, na pica Na ponta da pica, ela quica na pica, na pica, na pica Na ponta da pica Vamos fazer de novo, assim Pica na ponta da pica, na ponta da pica Se tu tem amiga piranha, eu vou te dizer como é Fogueta e mete o pé, fogueta e mete o pé Fica, fica de quartão Toma, 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 toma piranha Toma, toma piranha, toma, toma piranha safada Toma, 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 Eu vou te comer, eu vou sumir igual o Livinho Olhazinho pra lá e pra cá, de PCX no pote Cheiroso, bem trajado, mas o mar caiu no golpe Ô sorte, ô sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode